Olá, meus amigos, tudo bem? Daniel Melo, Imperial Three Stars do Rino The Group. Estou muito feliz e muito grato de poder fazer essa pequena participação na nossa convenção Winner, que definitivamente está marcando a segunda fase do nosso negócio. E eu quero contar para vocês algo que está escrito aqui nesta carta, que definitivamente mudou o curso da minha vida. Então preste bastante atenção, porque da forma que fez sentido na vida da minha família, pode de fato fazer sentido na vida da sua família. Orlando, dia 16 de agosto de 2023. Querido eu, hoje, ao abrir esta carta que escrevi na Academia de Imperiais, em Campinas, dia 26 de setembro de 2018, estou exatamente onde sonhei estar, em Orlando, celebrando meu aniversário com a nossa família. Nossos filhos estão estudando nas melhores escolas da cidade, exatamente como planejamos. vivemos perto da Disney, onde cada dia é mágico e cheio de aventuras, exatamente como nós imaginamos. Aos 40 anos, minha saúde e energia nunca foram tão boas. Hoje estou vivendo o sonho de ter uma experiência de vida no exterior, exatamente como projetei naquele dia em Campinas. Estou grato e emocionado por ter transformado nossos sonhos audaciosos em realidade, com amor e orgulho. Deixa eu contar a história desta carta para vocês. Nós fizemos um evento de liderança para a nossa equipe, um evento que nós fazíamos todos os anos, para ouros e acima. E, nesse momento, o palestrante presente, ele pediu para que nós escrevêssemos uma carta para o futuro, para cinco anos à frente. Eu fui muito inocente. E eu coloquei o maior sonho que eu tinha no meu coração, que era viver a experiência de morar fora. E eu escrevi. Mas eu não simplesmente escrevi. Eu coloquei emoção nas palavras, eu me imaginei, eu me visualizei. E sabe o que estava acontecendo no dia 16 de agosto de 2023? Eu já estava aqui nos Estados Unidos. Não é demérito nenhum vir para os Estados Unidos, talvez trabalhar em subemprego, entregar pizza, trabalhar em construção civil. Mas não foi o meu caso. Eu fui um cara extremamente afortunado, abençoado. Pelo RinoD Group, que essa empresa literalmente mudou minha vida. Hoje eu trabalho daqui, ó. Do home office. Através de gerenciando minha equipe, cadastrando, prospectando pessoas, e apoiando meu time no Brasil. Só que eu quero falar para você agora sobre sonhos. Você não está aqui para fazer renda extra. Pode ser que a renda extra é o começo da tua jornada. Mas você está aqui para sonhar. E sonhar muito alto. Você que está nessa convenção aqui hoje, você está definitivamente para mudar a história da vida da tua família. Eu estou falando para você sonhar com Orlando, com Disney? Não. Eu estou falando para você sonhar com aquilo que é importante para você. E mais importante do que isso, lembrar, quando você enxerga um top líder, uma pessoa que mudou de vida, não faça aquilo que ela está fazendo no momento. Faça aquilo que ela fez lá no começo. Hoje eu tenho 11 anos e meio de companhia. Eu sei o preço que eu paguei. Eu sei quantos cadastros eu fiz. Eu sei quantas cidades eu cortei. Eu sei que definitivamente foi um preço muito alto que eu paguei. Mas não tem problema. A vida é assim. Ou nós pagamos o preço do sucesso, ou nós pagamos o preço do fracasso. E você, no dia de hoje, nessa convenção, você tem que sair aqui convicto dos sonhos que você quer realizar. Eu te encorajo mais. Antes de acabar o dia de hoje, dê um momento para você. Escreva a tua carta para o futuro daqui cinco anos. Pare de olhar a curto prazo para daqui cinco anos. Os teus maiores sonhos. Porque tudo que eu coloquei no meu quadro de sonhos, eu realizei. Eu tenho uma bela de uma casa em Campinas. Já viajei para vários países do mundo. E a vida da nossa família foi completamente transformada. Alguns milhões eu já ganhei. Só que eu estou feliz e ansioso pelo futuro que nós iremos viver. E eu estou aqui para te falar hoje. Vá sonhar. Porque o maior líder da indústria do multinível mundialmente falando, que já não está mais entre nós, Dexter Yeager, falava que sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Vá buscar seus sonhos. Porque um ser humano sonhador se torna um ser humano realizador. Beijo no coração. E a gente se encontra nas próximas convenções. 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 E a gente se encontra nas próximas convenções.